Fala turma do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Pessoal, hoje vamos fazer um vídeo diferente aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou restaurar essa churrasqueira aqui, ó. O que aconteceu? Essa churrasqueira aqui, ela estava no tempo. Agora a gente fez um telhadinho aqui, ó, bonitinho e tal. Ficou bacana. Mas essa churrasqueira estava no tempo. Com isso, ela trincou todinha. Então a gente deu aqui um acabamento, tá certo? Tirou a trinca, ela restaurou ela. A parte de cima está bem arrumadinha. Aí a parte de baixo é onde nós iremos, então, fazer o trabalho do efeito de olhinho. Acompanhe passo a passo e você verá como vai ficar essa churrasqueira no final. Bom, Tom, eu passei uma massa, ó, nela toda porque tinha engrafiado e eu precisei alisar para poder pintar de branco, que vai ser esse fundo aqui, né? Então antes você já deixa ele branco, para depois colocar a fita, tá certo? Bom, Tom, qual que é a ideia aqui? Eu medir a altura do meu tijolinho e aí eu fiz o gabarito, tá vendo? Eu cortei duas fitinhas na altura do tijolinho. Aí eu venho com a fita aqui, ó, vou colocar o final no gabarito que eu preciso ficar medindo toda hora. Preciso estar com o treino e medindo, tá certo? Deixa eu passar a fita aqui, ó, porque na hora que você puxar, facilita depois. E aí, aqui já puxa para a fita também. Como eu já fiz do outro lado, né, já fiz o gabarito de onde eu tenho que ir. Vem, dá. Feito isso, tiro o gabarito, põe o de baixo, tá vendo? Tijolinho de cima, põe o de baixo. Eu estou usando uma fita dupla face, mas você pode usar uma fita creche também, não importa, eu peguei a dupla face por conta da espessura. Era, vai se aproximar a espessura dos tijolinho que já tem na minha churrasqueira, tá certo? Então quando fala muito diferente, eu utilizei isso, né? Desmedi com nada. As duas fitinhas servem com o gabarito pra mim. Eu só vou descer duas. Eu vou fazer isso até o final, pessoal. Bom, Tom, agora eu estou fazendo os frisos, né? Então, como filho, eu tirei a medida dos meus originais e passei pra baixo. Então eu peguei esse friso, passei uma fita de fora a fora, peguei esse friso, passei de fora a fora, friso do meio, passei de fora a fora. Depois, eu vim cortando aonde não faz parte. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pedra inteirista, aqui eu tenho meia. Se aqui eu tenho meia, esse lado é inteirista. Então eu venho aqui e corto, ó. Eu corto um pouquinho acima da altura onde está a fita, aqui, ó. Porque aí se tiver alguma rebarbinha, alguma coisa, não aparece depois, tá vendo? Ó, pode cortar aqui, não tem erro. Você sempre vai cortar de cima e não corta de baixo. Ó, ó. Então lembrando que é um sim ou não. É bem tranquilo de fazer, ó. É muito mais fácil do que você ficar colocando pedacinhos. Você corre o risco de não deixar reto. Ó, ó. Vem tranquilo. Então eu não preciso cortar aqui, ó, nessa regiãozinha aqui certinha. Eu corto no meio da fita. E aí, essa fita de baixo ela não corta, vai cortar sempre de cima. Então aqui vai ficar sempre retinho, tá vendo? Se você tentar cortar rente, talvez fique rebarba, dê algum erro e vai aparecer o seu cimento. Pessoal, não se esqueça, tá certo? Se inscreva no nosso canal. Se não é inscrito, tem várias dicas aí. Vai começar a aparecer mais dicas ainda. Talvez essa foto, como se você viu, porque eu estou mexendo na minha casa. Estou pegando coisas novas, criando coisas novas. Vou colocar no nosso canal. Aí, ó, bonitinho, ó. Tá vendo? O interesse, o meio, o interesse, o meio. O meio, seguindo o que estava em cima. E eu vou fazer isso na churrasquinha inteira, tá certo? Depois eu volto com o vídeo aí. Bom, turma, eu já misturei o xadrez ao cimento, tá certo? Depois de feito isso, só passar então sobre as fitas. Veja que as minhas fitas já estão todas marcadinhas. É sempre bonitinha. É bom passar a mão para dar mais empaçada, né? Se você me soltou alguma coisa. Bom, para passar é bem tranquilo, gente. Não faz uma escorrida mesmo. Pela vez é pegado lá. Coloca um pouquinho no cantinho. E passar as fitas. Deixa uma espessura aí, mais ou menos, de dois centímetros. Eu vou terminar de passar aqui e mostrar para vocês como ficou depois, tá bom? Bom, turma, agora nós estamos na parte do efeito. Já passei a massa, tá certo? Toda a churrasqueira. E aí eu fiz o seguinte. Tentei fazer o efeito com o rolo. Com esse rolinho aqui, ó. Que é o cabelo de anjo. É, baixo, né? Não ficou bom. Por fim, eu usei espuma. É fome. Esponjinha que a gente utiliza para lavar a louça. Ficou ótimo. Gostei demais do resultado. Vou mostrar para vocês como faz então. Você molha a esponja e você faz isso, ó. Olha que bacana. Aproveitando o acabamento aqui em cima, ó. Nada além do que isso. Viu que começou a puxar? Molha de novo. Eu vou depois que você está molhado, ó. É um efeito super bacana aqui, gente. Não precisa ficar passando vassoura, igual muitos vídeos ensinam aí. Falha de aço? Não, não precisa. Olha isso. Essa listinha que fica bem fraquinha é justamente a lista, pelo menos, do tijolinho que eu tenho aqui. Minha churrasqueira. Ficou bem próxima das listagens que já tem que eu tenho aqui na churrasqueira. Agora, eu vou esperar uns 20 minutinhos para dar uma filmada na massa e vou puxar então as fitas que a gente fez as marcações. Então, pessoal, vou puxar as fitas aí. Vou deixar a teola também. Vou tirar as fitas. O que é isso? está ficando mudando não tem antes talvez favoreçou muito não está depois no trabalho a massa ainda mole deixa eu esperar uns 10 minutos já interessa muito já fala que vai se quebrar não é legal o canal conhecimento e divertimento o canal que vem ensinar você a fazer melhorias na sua casa sem gastamento se inscreva no nosso canal teremos vários vídeos ensinando outras coisas que você pode fazer na sua casa um diogo é barato sempre usando o produto do arápido vamos deixar o passo a passo aí no comentário do vídeo não precisa ouvir nosso vídeo se tem alguma dúvida pode perguntar se está disposto a responder o que a gente pede aí pessoal que eu forçar esse nosso canal de que forma? se inscreva no canal se você já é inscrito porque para deixar nosso canal em evidência a gente depende aí do propagandas do youtube o youtube não tirando nosso canal do ar se você não tem joinha se não tem inscrito a gente tira o canal do ar o 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